Fala, mona inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse widget maravilhoso de sequência de data que você pode usar no iPhone e no Android. E eu vou fazer esse widget com o fundo roxinho para combinar com os ícones. Mas antes, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá! Nós vamos usar o aplicativo Widiotopia. Vamos abrir o Widiotopia. Vamos fechar aqui a propaganda, vamos rolar a tela, até Create e vamos escolher o tamanho médio. New Widget. Vamos vir aqui no Mais, vamos rolar a tela e vamos vir aqui em Shape. Vamos escolher o quadrado, vamos vir aqui no tamanho e na altura e vamos aumentar. Até as pontas ficarem arredondadas. A partir daí, você pode vir aqui em Color e escolher uma cor para o fundo desse Widget. Vem aqui e seleciona. Como eu já vou preparar um Widget para a próxima personalização, eu vou vir aqui no Mais, vou clicar em Imagem e vou pegar uma imagem para usar como fundo. Porém, eu só vou disponibilizar essa imagem para vocês na personalização. Vou usar essa imagem quadradinha, vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui no tamanho e vou aumentar até preencher tudinho. E os cantos da imagem ficarem arredondados. Feito isso, eu vou vir aqui no Mais, vou rolar aqui e vou escolher Data. Vou vir aqui em Texto, vou apagar, vou clicar em Data e vou escolher dia da semana inteirinho, Day of Week. E vou clicar em Done. Vou trocar a fonte, vou escolher uma fonte aqui. Eu particularmente gosto do dia da semana assim. Vou confirmar, vou vir aqui em Test Size e vou aumentar. E aí, você vai deixar do tamanho que você achar melhor. Eu vou deixar em 100 por enquanto e vou posicionar. Vou colocar aqui. Vou vir aqui no X e vou botar no 0 para ele ficar centralizado. Lembrando que segunda-feira é maior, então pode ser que corte. Vamos botar em 90 e subir mais um pouquinho. Ok. Vou vir aqui no Mais, vou rolar aqui e vou escolher Data novamente. Vou vir aqui em Texto, vou clicar e vou apagar. Vou clicar em Data e vou escolher aqui o mês. Month e Year, porque eu quero o mês inteiro e confirmo. Agora, eu vou escolher a fonte, eu quero essa daqui, confirmar e o tamanho desse texto. Eu vou deixar em 90 e vou centralizar aqui no X. Agora, eu vou vir aqui no Mais novamente, vou rolar a tela e vou escolher aqui, ó, Series. E vou escolher a terceira opção, Day of the Month, Number. Vou rolar a tela, vou vir aqui e vou escolher a fonte, quero essa daqui, confirmo. E agora, eu vou escolher o tamanho, vai ficar muito grande. Vou deixar em 60 por enquanto. E aí, vocês vão reparar que a sequência de dias está na vertical. Então, você vai rolar a tela, até Orientation, vai clicar e vai escolher Horizontal. E aí, vai passar aqui do lado. Você vai rolar a tela. Aqui em Spacing, você pode escolher a distância entre esses números. Eu vou deixar no 15, para tentar fazer com que não corte nenhum número. Aqui em Test Size 60, é esse número maior, que é a data de hoje. E aqui em Color também, é a cor da data de hoje. Se você quiser trocar a cor das datas que ainda vão vir e das que já passaram, você vem aqui em Color To, está cinza. Você pode colocar assim, bem mais clarinho, ou botar lilás, a cor que vocês quiserem. E aqui, vocês vão aumentar ou diminuir o tamanho da letra. Vou deixar em 20 mesmo. Ele está centralizado, posição X, 0, posição Y, 0. Mas, eu acho que eu vou mudar um pouquinho para preencher melhor, porque a quarta-feira, ela está pegando mais espaço. Então, vou vir aqui no Y e vou colocar um pouquinho mais para baixo, até 15. Vou vir aqui no Abril e vou trocar essa fonte. Vou escolher uma outra para não sobressair tanto. Vou deixar essa daqui mesmo, ok. E vou descer um pouquinho. Vou deixar mais ou menos assim. Vou subir mais um pouquinho aqui a quarta-feira. Vou deixar no 105. Ok. Vou vir aqui e vou salvar o Widget. Vou sair. Vou pressionar a tela. Vou vir em Widget. Vou buscar aqui o Widgetopia. Vou escolher o 4 por 2. Vou puxar aqui. E vou abrir. Desmarcar. Dar um toque. Vou vir aqui na livraria e vou buscar o Widget que eu acabei de criar. Esse aqui. Vou adicionar o Widget. Vou sair. E olha que perfeito. Qual é a diferença desse para esse, além das fontes? Eu troquei aqui só a ordem. Coloquei quarta-feira em cima, abri embaixo. E coloquei esse aqui no meio, que eu acho que vai ficar mais bonitinho para ficar um pouquinho diferente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, mais uma vez, que eu vou usar esse Widget na próxima personalização. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto